Conversa vai! Ciência vem! Ciclo de palestras! O caso de Piauí, jornalismo narrativo à brasileira. Com isso eu passo um pouco para a discussão mais específica de algumas matérias que a gente faz na revista e de como é que a gente pode explorar um pouco esse recurso, esse estilo que a gente se propôs a adotar para abordar temas de ciência que não necessariamente são o tema central da matéria. Estou dizendo aqui que jornalismo narrativo à brasileira, não fomos nós que nem inventamos o gênero, nem fomos os primeiros a praticar isso no Brasil. A revista Realidade é uma revista que é sempre lembrada quando se fala nesse tipo de jornalismo, mas, enfim, inúmeras outras também fizeram isso. Mas, atualmente, a gente tem, enfim, temos feito isso com regularidade. Queria começar mostrando para vocês uma matéria que não tem nada a ver com ciência, mas que é uma matéria que, assim como a matéria do matemático, o perfil do Perelman na New Yorker, essa é uma matéria que acendeu uma luz para mim, que se chama O Consultor. Foi da minha colega Daniela Pinheiro, um perfil do José Dirceu, não sei se alguns de vocês leram essa matéria. É um longo perfil, ela passou muitas semanas acompanhando o Dirceu. E eu li essa matéria quando a Piauí foi lançada, em 2006, eu estava morando fora, então não acompanhei de perto naquele momento. E essa foi uma das matérias que, assim que eu voltei ao país, me acenderam, me deram um estalo. De repente, eu ver que era possível... Enfim, me empolgou muito ler isso e pensar, gente, pode... O jornalismo é isso também, que interessante, a gente pode contar uma história desse jeito, muito fascinante, é uma narrativa longa e, ao mesmo tempo, que te prende muito. A repórter acompanha o José Dirceu no momento em que ele estava prestando consultorias e estava um pouco... não estava muito aguardando o julgamento e não estava muito em evidência na imprensa naquele momento. É um retrato fascinante em que, justamente, você vê recursos que são bastante explorados nesse tipo de texto, que é uma construção muito viva do personagem, que passa por detalhes que podem ser desde o cenário em que a entrevista foi feita, a descrição muito viva do mobiliário, das roupas, etc. Mas eu queria abrir um parênteses também e dizer que, enfim, isso não é necessariamente uma receita. Eu, quando comecei a escrever textos para a revista, eu fazia textos em que, às vezes, eu recorria a esse tipo de estratégia, meio que apenas por recorrer a elas, enfim, acabava que saía uma coisa meio estranha, parecendo um arremedo de texto da revista. Aos poucos você vai entendendo que o texto tem que pedir aquilo, jogar uma cor de olho do personagem não é, enfim, não vou dizer simplesmente porque eu estive com ele e vi isso. Isso tem que significar, tem que contribuir de alguma maneira para a história que está sendo contada. Então, essa é uma coisa que vai se aprendendo. Quer dizer, dizer que foi numa tarde de outono, numa noite de novembro, etc., que são recursos. E a gente acaba que, muitas vezes, recebe muitos textos para a publicação na revista que, enfim, que abusam um pouco disso. Eu acho que existe uma... É preciso que o texto peça, que a narrativa peça detalhes desse tipo para que a coisa funcione. E, enfim, a Daniela Pinheiro, eu acho que é uma jornalista que faz isso muito bem. Agora, discutindo um pouco mais... Imagem 2. Uma das questões mais específicas de ciência. Queria mostrar mais um perfil de matemático, dessa vez um matemático brasileiro, que esteve, está cotado para ganhar a medalha Fields, que é um prêmio importante de matemática, chamado Arthur Ávila. E ele foi perfilado pelo João Moreira Salles, que é também o criador da revista. E acabou ganhando, se não me engano, em 2010, o prêmio ESSO na modalidade de jornalismo de ciência e meio ambiente. E, poucos meses depois desse... Esse é um texto, não sei se alguns de vocês leram, é um texto fascinante, que mostra muito de perto o tipo de preocupações que motivam o matemático, o tipo de... Enfim, como é a rotina de um matemático, como é... Enfim, o que estudam, como vivem essas pessoas. E que é um tipo de coisa que a gente não vê. No noticiário de ciência, os cientistas aparecem falando só sobre o que eles fazem, sobre as conclusões, sobre as aplicações, sobre as críticas, etc. Mas nunca você vê... Você sabe se o cara gosta de ir ao cinema ou não, que tipo de preocupação ele tem, como é que ele se veste, como é que ele... O que ele faz nas horas vagas. Enfim, esse é um perfil que me pareceu fascinante. E, assim que eu entrei na revista, no final daquele ano, na primeira conversa que eu tive com o João, eu quis falar com ele sobre esse texto. Fui dizer a ele que eu gostava muito, que, enfim, quis parabenizá-lo pelo prêmio. E ele veio me dizer, olha, na verdade, esse prêmio não é tanto para mim, é mais para a revista, porque acho que qualquer um que tivesse a oportunidade de passar seis meses convivendo com matemáticos, indo ao IMPA várias vezes por semana, e indo a festas de matemático, e respirando matemática, e lendo matemática o tempo todo, ele continuou. Qualquer um que tivesse essa oportunidade provavelmente faria um texto muito bom também. Obviamente, há uma certa modéstia da parte dele. O João é um grande contador de histórias, e uma matéria longa como essa, 50, 60 mil toques, certamente tem uma narrativa cuja estrutura é muito parecida com a de se fazer um documentário, que é o que ele, enfim, um tipo de narrativas que ele está acostumado a construir também. Então, enfim, obviamente, existe um certo... uma certa modéstia da parte dele, mas, enfim, inegavelmente, esse é um texto bacana e que mostra possibilidades muito interessantes também de como se contar uma história de ciência, como se retratar a vida de um cientista. Essa matéria é outra matéria que, aí, de novo, voltando aos temas que eu abordei aqui no início desse primeiro bloco, é uma matéria que, de certa maneira, o perfil de um médico do SUS, no Rio de Janeiro, que faz cirurgias de troca de sexo. Então, a repórter acompanhou ele por muito tempo, Clara Becker, o nome da repórter, acompanhou ele por muito tempo, assistiu na sala de cirurgia a uma dessas operações, descreve com uma riqueza de detalhes, com uma sensibilidade fascinante. E, quer dizer, então, essa é uma matéria de ciência, não é? Clara Becker não é uma repórter que tenha esse carimbo de jornalista de ciência, mas ela, nesse caso, precisou mergulhar um pouco na história da medicina. E aqui tem psicologia, tem medicina, mas tem também questões de gênero, questões sociais, quer dizer, e toda essa salada está muito bem retratada nessa reportagem que eu considero das grandes reportagens da trajetória da revista. Aí, de novo, desafio do pré-sal, de uma outra colega, Consuelo Diegues. Ela foi escrita pouco depois do anúncio do petróleo do pré-sal, em que havia muito oba-oba em torno dessa questão. E ela, eu acho que ela mostra como muito pouca gente fez na imprensa brasileira naquele momento, e mesmo até hoje, como é que é uma encrenca imensa tirar esse petróleo de onde ele está. Porque ele, a gente tem, a gente consegue explorar petróleo a 2.000, 2.500 metros no fundo do mar, e o pré-sal está muito além disso. Então, houve um oba-oba, construiu-se uma certa imagem imagem de Brasil, potência petrolífera, que muito poucos jornalistas questionaram naquele momento. E eu acho que essa é uma matéria que coloca essas questões em perspectiva. Então, funcionou muito bem. E aí, de novo, economia, questões energéticas, ciência, quer dizer, é uma matéria que desafia esse tipo de tentativa de classificação. Imagem 5. Aí, de novo, eu falei agora há pouco de Belo Monte. Quando fomos falar de Belo Monte, essa é uma matéria do Rafael Cariello, publicada há coisa de três ou quatro meses, eu diria, a gente decidiu falar de Belo Monte contando a trajetória de um personagem, o cacique Raoni. Então, essa é uma estratégia relativamente comum. Então, assim, falar de uma grande questão a partir de uma trajetória de vida. Então, você perfila um personagem importante e aí aquelas questões atravessam a vida dele. Então, é uma maneira de você colocar em contexto uma questão grande, é uma maneira de contar ela de maneira bastante viva a partir de uma trajetória específica. Foi o que a gente fez com Belo Monte. E, de novo, esse exemplo eu já tinha discutido. Aqui a gente tem questões indígenas, antropológicas, questões econômicas, questões energéticas, de que país estamos construindo. Enfim, essas questões estão todas aqui, de certa maneira. E, de novo, Cariello não é um repórter que esteja habituado a... Enfim, ou que tenha esse carimbo de repórter de ciência. Mas, de novo, essas questões estão todas muito bem trabalhadas aqui. E, certamente, como apontou o João quando eu fui falar com ele do matemático, por questões de tempo e espaço. Eu acho que nós, na Piauí, temos esse privilégio de termos... A gente passa dois, às vezes três ou mais meses numa mesma reportagem. Então, você tem a oportunidade de ler bastante, conversar com pessoas. Eu, a cada matéria grande que eu faço, eu converso com dez, quinze, vinte pessoas. Então, assim, você tem a oportunidade de construir um relato multifacetado de uma determinada questão que o pessoal que está carregando piano no jornalismo diário, obviamente, não tem como fazer. É uma questão de condições mesmo de produção. Então, nesse aspecto, é um privilégio poder trabalhar com esse timing diferente do jornalismo de fôlego que a gente faz. Imagem seis. E, para terminar, antes de passar ao exemplo de algumas reportagens que eu fiz, que eu queria discutir com vocês também. Eu coloco... Essa é uma reportagem que está na edição das bancas. A doutora... Essa é a médica. Eu não sei se o retrato dela suscita a história para vocês, mas, provavelmente, essa é uma personagem que está acostumada a ser descrita como a médica que cortava, enfim, que matava os pacientes na UTI. Que é um pré-julgamento, evidente, assim, ela foi decretada a prisão preventiva dela. E, quando você lê essa reportagem, de novo a Daniela Pinheiro. Teve acesso a ela, passou uma semana em Curitiba, conversou, enfim, com gente de outros hospitais, de outras UTIs. E o retrato que você tem ao final dessa reportagem, provavelmente, assim, quem acompanhou isso pela televisão, pelos jornais diários, provavelmente fez dela essa imagem. Ah, é a médica que matava pacientes na UTI. E, quando você sai da leitura de uma reportagem como essa, você fica em cima do muro. Eu, ao final da leitura, a minha única certeza é que ela era uma pessoa malquista, de caráter difícil, que era extremamente rude com os subordinados dela. Mas, será que ela matou essas pessoas? Será que ela desligou? Mudou a dosagem dos remédios na UTI? E eu fico com uma pulga atrás da orelha. Eu não tenho essa convicção, não. E o fato de você poder tratar de uma questão como essa, com fôlego, com tempo, para ouvir ela, que foi muito pouco ouvida na ocasião, e ouvir pessoas de outras UTIs, no final das contas, você vai ver que esse é um procedimento que talvez seja rotineiro em hospitais do Brasil inteiro. e você descobre que quem acusou ela são pessoas que, enfim, foram muito maltratadas por ela, que não estão mais lá, as pessoas que estão no hospital. Nenhuma pessoa que está hoje no hospital dela sai em acusação dela. Então, enfim, eu acho que as questões da vida são muito complexas. Então, evidentemente, se você vai falar sobre isso em 40 mil toques, em vez de em 2 mil toques, obviamente você tem muito mais oportunidade de retratar essa complexidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL